A polícia investiga um ex-bispo, suspeito de estupro e importunação sexual contra um padre na diocese de Catanduva. O investigado já renunciou ao cargo. A vítima, que prefere não mostrar o rosto, diz que foram dois anos de sofrimento. O suposto abusador era, além de líder espiritual, um superior hierárquico, o que deixava o padre em posição frágil para se defender. Ele conta que foram muitas as situações em que o então bispo da diocese de Catanduva teria abusado sexualmente do subordinado. Eu jamais esperava essa atitude dele. Ele pegou e pulou em cima de mim com mordidas, ameaças, né? E ele foi introduzindo a língua dele dentro da minha. E depois, com muita pressão psicológica, ameaças, ele introduziu o pênis na minha boca, até que ele pegou e ejaculou lá dentro, né? Depois ele prometia, falava, pressionava para não contar nada, que isso nunca tinha acontecido, que era para eu pegar e não contar, porque se eu contasse ele ia acabar com a minha vida de padre, porque ia ser a palavra dele contra a minha. Porém, ele não parou. A vítima se afastou de algumas atividades, como as aulas no seminário, para não encontrar o suposto abusador. E diz que tudo o que viveu trouxe sérias consequências para a saúde emocional. Eu tentei várias vezes tirar a própria vida. A minha vida, desde que ele fez isso, perdeu o sentido, né? Ele conta ainda que alguns seminaristas o procuraram, denunciando que também teriam sofrido abusos sexuais por parte do bispo. O padre juntou todas as provas que pôde e procurou a igreja. Com a pressão, o suspeito renunciou ao cargo, mas manteve salário e regalias. Frustrado com a atuação da igreja, o padre procurou a polícia e fez uma denúncia de estupro e importunação sexual contra o bispo. Espera agora que a justiça comum seja mais efetiva. O advogado que cuida do caso diz que o inquérito já foi instaurado. O inquérito é tramitando em busca de provas, provas algumas que foram indicadas por mim na petição e por ele, na narrativa que ele me passou. Toda a versão dele eu resumi ali num requerimento e encaminhei isso para a justiça, para a polícia judiciária. Agora o trabalho é de polícia judiciária na instalação do inquérito para apurar a verdade dos fatos. A vítima conta que hoje vive à base de remédios e acompanhamento psiquiátrico e que não sabe se um dia vai superar de fato tudo o que viveu. Foi todo um sonho, foi toda uma vocação destruída por uma atitude sórdida, né? De um bispo que era um pai espiritual na fé. É algo que eu estou tentando ressignificar, porém com muita terapia, muita ajuda de profissionais, muitos medicamentos. Que caso absurdo, né? Em nota, a Diocese de Catanduva informou que a orientação do Papa Francisco é para que, diante de infrações penais cometidas por membros da Igreja Católica em caráter individual, as autoridades competentes devem ser acionadas para tomar as providências cabíveis. Além da atuação da polícia, o caso também está sendo investigado pelas autoridades da Igreja.